Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo galera é o seguinte boa notícia para você que é cliente do Nubank e tem o cartão de crédito do Nubank e se inclusive se você está pensando ou você já faz compra na AliExpress né que aqueles sites chineses, Shopee e outros mases é o Nubank tá fazendo uma parte, na verdade já fechou parceria com o banco Erban X o banco Erban X é aquele banco que faz validar a sua compra, ou seja, as compras que o cliente, o brasileiro faz nesses sites chineses, então ele valida, passa primeiro pela Erban X e aí então o Nubank fez o contrato para viabilizar dentro do aplicativo do Nubank, claro, para os clientes Nubank e ainda não para por aí não, a surpresa maior que é o seguinte é, você que tem crédito, você vai ter uma grande surpresa boa se você comprar num desses sites, ok? e aí nesse caso usando o que se diz aqui Nubank, tá bom? bom, então é o seguinte, vou ler para você a nota que eles mandaram, ali a entrevista que eles fizeram para você entender você que tem cartão de crédito bom, antemão é o seguinte, se você tem crédito Nubank e se você vai fazer uma compra em um desses sites, que agora o Nubank fez parceria com a Erban X, sabe o que vai acontecer? se você tem um limite pequeno, o limite seu pode duplicar ou triplicar para viabilizar a sua compra é isso que é o que eles falaram, então vamos dar uma lida e aí só que antes de você ler, que eu vou deixar aqui que vai tampar toda a tela, tá? para você ler, ok? você lê junto comigo, tá bom? e aí é o seguinte, mas antes disso eu só vou pedir para você que não é inscrito no canal se possível se inscreva no canal e aí seria bom você clicar no sininho para receber o nosso vídeo deixa o seu like se você gostar desse conteúdo o seu dislike se você não gostar do conteúdo o seu comentário, a sua pergunta e galera é o seguinte, é certo, líquido e verídico, tá bom? o que eu estou falando aqui para vocês se você tem Nubank, se você é cliente do Nubank verifica isso no seu aplicativo que aí inclusive vou mostrar agora para você mas por favor, se possível também, você fique comigo até o final para a gente dar conclusão nisso aí, tá? bom, e aí a única coisa que eu esqueci de falar é que lá na descrição tem link de cartão de crédito para você pedir e ser aprovado nos cartões de crédito se você quer mais um cartão de crédito também deixo no comentário fixado, vamos ler? Nupay, pagamento online do Nubank por meio do Nupay, os consumidores podem concluir suas compras na loja online em poucos cliques no aplicativo do Nubank disponível para Android e iOS assim, ao optar por essa forma de pagamento para realizar a compra o usuário é redirecionado para o aplicativo da Fintech para concluir a operação sem que seja necessário a inclusão dos dados do cartão o Nupay também permite o parcelamento da compra em até 12 vezes além disso, o Nubank oferece um limite extra para diferentes compras onde o usuário pode adquirir um produto ou serviço sem que seu limite no cartão de crédito seja consumido no entanto, essa vantagem só é liberada mediante análise de crédito do cliente e aí galera, então, viu? é o seguinte, se você tem cartão de crédito você poderá parcelar em 12 vezes e se você não tem limite suficiente poderá ter limite ou suficientes, eles vão por limite para você, então, viabilizar a sua compra pelo Nupay, conforme vocês leram junto comigo, conforme vocês viram e também o seguinte porque a EbanX vai estar trabalhando lado a lado com o Nubank não vai ser necessário vocês irem lá no site no EbanX, nem nada tudo será feito pelo aplicativo do Nubank isso é o que deu para eu entender tá bom? então, o que eu vou fazer? o link desta entrevista vou deixar lá na descrição para você clicar e ler se você quiser ler tudo o que está escrito ali para ver se você consegue entender melhor do que eu porque é assim que eu entendi, tá? que quando o cliente Nubank for fazer a compra de um desses sites que é ligado a EbanX que é o AliExpress, né? que é, nesse caso, a Shopee e outros mais não é necessário você ir fazer todo aquele trânsito de EbanX site tudo isso você poderá fazer dentro do seu aplicativo Nubank e aí validar a sua compra além de ganhar limite de crédito mais para isso foi isso que eu entendi então, se você entendeu diferente, né? ou se você quer apenas você dar o seu entendimento eu deixei o link lá você vai clicar vai estar escrito assim fonte, tá bom? aí você clica ali e aí você vai ler aonde foi que eu vi essa entrevista essa reportagem, tá bom? valeu, galera espero ter ajudado vocês aí muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo espero realmente ter ajudado vocês valeu, galera